Ele promove uma sessão de espancamento contra quem, gente? Contra um trabalhador para cobrar uma dívida. Você sabe qual o valor da dívida? Vamos acompanhando, deixa o áudio para o Brasil. Veja isso. Uma dívida de 500 reais. Olha o que ele vai fazendo aí, esse cretino. Veja isso. Veja que ele segura ali uma garrafa na mão e a outra ele vai empuxando a camisa do rapaz, ele enforcando o rapaz. Veja isso. Olha, você falou que estava lá no banco, estava sacando a cara. Pode falar hoje para mim, por favor? Pode falar, vou falar para vocês aqui. Eu peguei e fui, cara, só que o cara que ia para uma rodinha para mim não mandou. Eu tenho problema, vou mostrar. Vou ligar para o cara que o pessoal vai continuar agora e vou levar embora. Deixa eu te pegar aqui. Tem problema ou não? Veja que o dia azul vai ameaçando o cara achando que é o bolsão, que é o brabão. Eu vou fazer isso, eu vou fazendo aquilo e não tapa no rosto do rapaz. Veja isso. Entendeu ou não? Olha que absurdo. Está pedindo? Fala comigo que você está falando com quem. Pede desculpa, meu corpo, Agostal. Pede desculpa. Olha que absurdo isso, gente. Uma dívida de 500 reais. E pede aqui. Porque eu já estou te dando um doido. Olha, mandou o cara ajoelhar. Gustavo, eu não queria estar aqui a rolar, não. Entendeu? Bota a cara que eu vou dar um tapa na sua cara. Eu vou dar fracinho de cima, eu estou com dó, entendeu? Veja isso que ele vai torturando ali, rapaz, por conta da dívida de 500 reais. E aí um cúmplice, um vagabundo que gravou também, vagabundo, assim como esse de azul, safado, cretino, canalha. Bota a cara que eu vou dar um tapa. Veja isso. Bota a cara que eu vou dar um tapa. Entendeu? Olha isso, que absurdo. Você vai pagar eu com esse ar ou você vai pagar eu? Então, eu quero saber se a polícia já fez alguma coisa relacionada a esse vagabundo. Não adianta você chorar. Porque esse caso chegou para nós. Não adianta você chorar. O rapaz vai chorando e o cara que está filmando. O cara que está filmando ainda vai falando outras coisas, além de ser cúmplice. Além de ser o ordinário bandido da pior espécie. E o outro cara vai chutando também o rapaz ali. Você não gosta de pegar o rapaz outro? Então é isso aí, ó. Ah, vagabundo. Por que ele não vem fazer isso comigo? Entendeu? Por que ele não vem aqui fazer isso comigo? Eu vou mostrar para esse vagabundo como é que faz. Eu vou mostrar para esse safado. Olha isso, meu povo brasileiro. Atenção cidadãos de bem da minha querida cidade chamada Tangará da Serra, que eu conheço. E amo demais, que fica no estado do Mato Grosso. Vocês aí devem estar bastante revoltados com essas imagens que eu estou mostrando agora do momento em que um jovem, um rapaz ali, ó, vai sendo agredido, torturado, espancado por esse vagabundo. Vejam só, porque as imagens são fortes. O agressor continua solto, para vocês terem uma ideia. O seu cúmplice gravou o vídeo e também continua solto. E aí, em nenhum momento, ele explica ali, né, o motivo das agressões. Mas não tem motivos, né? Agora veja que o rosto do rapaz está completamente machucado. Você que está chegando agora, você que estava em outro canal e resolveu ficar aqui conosco em qual a sua opinião diante de tudo isso que vocês estão acompanhando aqui na tela.